Quando você se separou de mim, passe que a minha vida teve Vim, sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei por você, por você Quando você se separou de mim, eu pensei que até Morrer, depois, lutei, tanto pra esquecer, tudo que passei Com você, com você, com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Oh 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 Tchau, tchau.